As lutas são sempre constantes, todas as portas se fecham Bom dia meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Vamos falar mais um anjo do dia Peço para que os irmãos abram a palavra em 2 Coríntios capítulo 4 Versículo 3 e 4 Que dizia assim Porque seu evangelho que anunciamos está escondido Está escondido somente para os que estão se perdendo Eles não podem crer Pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles A luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo O qual nos mostra como Deus realmente é Amém? Então meus irmãos, muitos são os irmãos que permanecem na descrença Permanecem não vendo o agir de Deus Passam os dias pensando por que Deus não age ao seu favor Porque Deus permite que a injustiça continue Porque Deus não faz com que o cônjuge que traiu Que está lá com o cônjuge que está lá com outra pessoa Não se arrependa Ou que alguma coisa aconteça com ele E a todo tempo esses pensamentos Eles vêm na cabeça Porque só eu estou sofrendo Porque só a minha vida não vai para frente E muitos outros pensamentos que vêm na nossa cabeça Isso são pensamentos de trevas Pensamentos de escuridão São pensamentos que nos cegam para a glória de Deus Que nos cegam para a verdadeira luz E nós precisamos fazer com que a nossa mente Ela passe a entender o agir e o mover de Deus Deus, Ele está trabalhando a todo tempo Deus não para A palavra de Deus diz que Ele não descansa Que Ele não dorme Ela diz que enquanto estamos dormindo Ele está nos abençoando Então, por que nós não conseguimos ver isso? Por que estamos cegos por isso? A palavra de Deus no versículo 3 Ela fala sobre isso Sobre um evangelho que está escondido Um evangelho que nem todos conseguem enxergar Mas por que? O versículo diz assim Porque seu evangelho que anunciamos está escondido Está escondido somente para os que estão se perdendo É isso mesmo, meus irmãos Se você não está conseguindo Ver a luz de Deus Ver a luz de Deus na sua vida Se você não está conseguindo ver O mover de Deus na sua vida Isso mostra que talvez você esteja Se perdendo das promessas de Deus Tirando os olhos do Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e Criador da Terra O Deus que pode fazer todas as coisas Talvez você esteja perdendo a fé nesse Deus E isso tem de mudar Porque o evangelho Ele é real Ele é verdadeiro E você precisa acreditar nisso As circunstâncias Elas não podem fazer com que você Desacredite de Deus Então, procure focar a tua mente Procure fazer com que você não se perca Amém? Que você não deixe de acreditar em Deus Por causa das circunstâncias Geralmente nós começamos a sofrer Quando nós deixamos de ler a palavra de Deus Quando nós deixamos de orar Tudo começa com isso Você pode ver Quanto mais você está sofrendo Significa que quanto menos você está orando Quanto menos você está lendo a palavra Você fica se alimentando Somente das suas lamentações Fica se alimentando somente Das circunstâncias que você está enxergando Mas quem é o causador disso Irmão Leandro É o diabo O diabo Ele nos cega Ele nos cega Para que nós não possamos ver Que Deus está trabalhando Que Deus está providenciando Para que esse momento ruim Tenha um tempo para acabar O versículo 4 Ele nos diz isso Ele nos diz Eles não podem crer Eles quem? Os que não conseguem ver o evangelho Estão cegos Eles não podem crer Pois o Deus deste mundo Ou seja, Satanás Conservou a mente deles na escuridão Olha É Satanás que faz com que você fique olhando para as circunstâncias Meus irmãos Continuando Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles Viram? Satanás é que não deixa Você ver a luz da glória de Deus Da graça de Deus Da misericórdia de Deus na sua vida Continuando A luz que vem da boa notícia A respeito da glória de Cristo O qual Nos mostra como Deus Realmente é Meus irmãos Toda a desesperança Toda a falta de fé Quando você Profere Ah Eu acho que não vai ser mais Eu acho que não vai Acho que Deus não vai agir mais Deus não quer fazer mais Ah A minha vida já era A minha vida Eu nasci para sofrer Tudo isso É Satanás que está conservando a tua mente na escuridão Você está andando na luz Está andando Perdão Você está andando com a luz Que é Cristo Está buscando A sua vida A melhoria da sua vida em Cristo Mas a sua mente Continua na escuridão Tudo está nos pensamentos Meus irmãos Não permita que os pensamentos Eles te aprisionem Porque Os pensamentos É a prisão de Satanás Satanás Ele Aniquila A sua fé Através dos pensamentos É onde ele trabalha Então Deixe a luz de Cristo brilhar Na sua vida Creia Creia que Jesus Cristo Ele está na sua causa Jesus Cristo Ele está intercedendo O Espírito Santo Está intercedendo Com gemidos inexprimíveis Somente creia Que você vai ver O milagre acontecer Eu sou Leandro Barros E esse foi mais um Aude do dia Que Deus abençoe os irmãos Que Deus abençoe O milagre Ainda Que Deus abençoe Que Deus abençoe Arroz Que Deus abençoe Se a terra